Olá pessoal, domingo dia 31 de março, estamos acordando do nosso acampamento, pretendemos ir conhecer o parque natural do braço esquerdo hoje aqui em Corupá e outras coisitas mais, aqui é o nosso camping. Ficamos numa cozinha aqui, numa área comum, cafézinho da manhã que só a Edna. Então vai domingo o tempo? Hoje é sábado, tu tá ligado hein Adriana? Vai sair um cafézinho Edna? Vai, um café caprichado ainda, daquilo assim, bom mesmo, foi até campeão. De coração mesmo? É, de coração e S20. Pra ser um bom café, tá, o que que acontece? A gente tem que esperar alguns segundos, a água que ferveu, temos que escaldar primeiro esse aqui pra tirar o gosto do papel. E aí agora a gente coloca o pó de café e depois fazemos o nosso café. Gostou da explicação? E aí os morta-fome aí já tomando o cafezinho de manhã pra gente continuar no nosso percurso aí. Leite. Cheleia de frigo, diretamente da fazenda. De Antônio Carmo. Fazenda de Antônio Carmo, isso aqui em Corupá. Aqui em Corupá! Meu Deus! Mais ou menos, mais ou menos. E aí Bom dia! Mão direita, abre e fecha Mão esquerda Abre e fecha Mão direita, abre e fecha Mão esquerda 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 Mão direita, abre e fecha Mão direita Mão direita, abre e fecha Mão direita Mão direita, abre e fecha Mão direita Mão direita, abre e fecha Mão direita, abre e fecha Mão direita 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 Legenda Adriana Zanotto